I love it when you call, senhorita, I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la, ooh I should be running, ooh you know I love it when you... Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe o tutorial dessa maquiagem aqui, nunca fiz nada parecido antes, é amarela e laranja, então eu espero muito que vocês gostem e coloquem glitter dourado também, glitter novo que eu comprei da Vult, não tinha ele antes, então resolvi fazer uma maquiagem usando ele, eu espero muito que vocês gostem, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou me chama no Instagram que eu sempre tô presente lá nos stories fazendo mais tutoriais de maquiagem pra vocês lá, se você ainda não me segue lá, ó, vai tá aqui na tela meu Instagram, tudo certinho pra vocês irem lá me seguir, tá? Fora as fotos bonitinhas que eu sempre tô postando por lá, né? Então é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal aqui embaixo e de me seguir em todas as redes sociais. Então vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo! Então, gente, vamos começar essa maquiagem neutralizando toda a nossa pálpebra, eu comecei aplicando um corretivo, bem branquinho assim mesmo, mais branco que o tom da minha pele com a ajuda desse pincel, e aproveitei também pra contornar a nossa sobrancelha, porque, sério, o resultado da sobrancelha contornada assim com corretivo fica muito bom, eu adoro e venho dando acabamento com a esponjinha. Em seguida, eu pego uma sombra laranja e eu venho concentrando ela principalmente no canto externo, mas contornando o côncavo ao mesmo tempo, sabe, com esse pincel meio que de esfumar, mas meio chanfradinho assim pra aplicar sombras, e depois venho esfumando toda essa sombra laranja, subindo ela um pouco mais, até chegar um pouquinho mais perto da sobrancelha, não precisa chegar tanto, mas subindo com a sombra mesmo, sabe? E eu uso esse pincel pra esfumar, um pincel bem gordinho e bem fofinho. Agora, pra iluminar a baixa da sobrancelha, eu pego esse iluminador da Ruby Rose, com um pincelzinho um pouco menor, gente, desculpa se a câmera eu fiquei abaixando muito o rosto, né? E volto a esfumar, e também trouxe a sombra laranja pros cílios inferiores, gente, os cílios inferiores na parte inferior do olho. Com a sombra amarela, gente, eu começo aplicando ela no cantinho interno, igual a gente faz com aquelas sombras cintilantes pra iluminar o cantinho interno, sabe? Essa sombra amarela é super pigmentada, é da Caterine Hill, da mesma paleta que eu tava usando a sombra laranja, e eu vou aplicando, depositando a sombra amarela e esfumando ao mesmo tempo, vou fazendo um pouquinho de cada. Depois eu pego o iluminador da Ruby Rose e venho aplicando, assim, na minha pálpebra, só pra dar um fundinho pro glitter que eu vou usar agora. O glitter que eu usei foi da Vult, é um dourado, bem dourado mesmo, muito brilhante, linda a cor dele. Eu misturei um pouco ele com uma cola de glitter da Miss Larry, eu não mostrei no vídeo, mas eu fiz uma misturinha, né, da cola com glitter pra fixar bem, até formar essa pastinha, assim, que parece uma sombra líquida daí, né? E venho aplicando com esse pincel bem fininho, contornando a nossa pálpebra, contornando até lá no côncavo, bem onde a gente sente essa bolinha do olho. Agora tô no delineador, esse delineador é muito bom, muito pigmentado, super pretinho, que é do Boticário, eu amo ele e ele faz um traço super fino e delicado, por isso que eu usei ele, porque como eu queria que aparecesse mais o glitter, então eu uso esse pincel dele que é bem fininho e eu não acabo correndo o risco de fazer um delineado super grosso, sabe? Agora eu tô colando cílios postiços pra dar um acabamento, né, porque pra mim maquiagem, gente, agora sem cílios postiços não é a mesma maquiagem, eu tô viciada em colar cílios postiços nas minhas maquiagens, antes eu nem colava, mas agora eu tô amando. E pra começar a nossa pele, eu começo com essa lágrima de unicórnio pra hidratar e dar uma cintilância pra pele pra receber a base, que fica super bonita. A base que eu usei foi essa da Maybelline, ela é bem mais clara que o tom da minha pele, como vocês podem perceber, mas eu faço uma misturinha, isso que eu tô aplicando agora, mais escuro, é um corretivo meu da Tracta, que eu comprei uma cor mais bronzeada, assim, mais morena, e eu uso ele pra misturar com as minhas bases, que são muito claras, e até chegar no tom da minha pele, aí o tom fica ideal, gente, sério, fica exatamente da cor do meu colo e do meu pescoço, e novamente a burra aqui saiu do centro da câmera, né, enfim, fica cortando eu, que raiva que eu fico, depois na hora que eu edito. Tô aplicando o corretivo agora, o corretivo que eu apliquei é da Tracta, então eu faço esses traços, assim, formando um triângulo invertido, pra iluminar. E agora a gente vem com um contorno em bastão da Vult, eu sempre sei que eu tô acostumada, né, a ver ele nos meus tutoriais, porque eu sempre tô usando ele. Então eu aplico na lateral do rosto, na testa, no nariz, fazendo o contorno, não só pra diminuir o nosso rosto e tal, mas sim pra devolver as sombras que a base tira, porque quando a gente passa a base, a gente fica muito branca, né? Eu passei o nosso pó, eu passei pó da Vult também, pra selar todo o rosto, e agora eu tô fazendo o contorno em pó com o Vult Soleil, e finalizo também com um blush rosinha da Vult. Iluminador que não pode faltar, né, eu uso o mesmo que eu usei pra iluminar abaixo da sobrancelha, que é essa paleta de iluminadores da Ruby Rose. E pra finalizar totalmente os olhos, eu vou passar a máscara de cílios, essa é a da Boca Rosa, o meu volumão que eu tô adorando, sério. Então eu passo nos cílios superiores, pra unir os cílios postiços aos naturais, e nos cílios inferiores também, que eu amo ficar com esse efeito bem bonequinha. O batom que eu usei também foi um da Boca Rosa, se eu não me engano é o Boca Rosa Nude, é uma cor maravilhosa, e como os olhos já chamam bastante a atenção, né, com essas cores super vibrantes de rosa, olha eu, que louca, de amarela e de laranja, eu resolvi passar um batom menos chamativo, mais neutro, né, se você quiser você poderia passar até um gloss só pra dar um brilhinho e tal. Então é isso meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado, de coração mesmo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e de me seguir em todas as redes sociais que tá aqui na tela, e no box de descrição, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.